Música Quando a gente fala que o carnaval é algo complicado para a juventude, as pessoas falam que esses crentes são sempre caretas, sempre mal-humorados, sempre falam mas é só uma brincadeira, ingênua, não tem nada de mais, carnaval é uma festa. Eu vou sair para dar um rolé e bater um papo com alguns jovens que estão por aqui e saber deles, o que precisa ter no carnaval. Vamos ver se a resposta vai ser realmente saudável. Música 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 Quero saber o seguinte, o que que não pode, vou dar assim, três coisas que não pode faltar no carnaval. Carnaval para ser o carnaval mega, o que que tem que ter? Mulher, lança perfume e cerveja. Lança perfume, lança perfume e cerveja. Sim, eu trocaria lança perfume e cerveja só mulher só. Música Para ser top, tem que ter gatinho e tem que ser homem e ouro preto. Tem que ser homem e ouro preto. Isso. E cerveja. E cerveja. Muito. Música Pardo, alegria e mulherada, né? Mulherada. Mulherada também, concordo com o meu amigo aqui. Mulherada por quê? Uma só não foi a suficiente. Não, uma só não foi a suficiente não. A média de pegar é quantas para o carnaval? Por dia. Por dia? Uai, tá, uai, quantas? Umas quinze. Cachaça. 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 Cachaça de gente bonita e muita cachaça. O que não pode, o que não pode é o quê? Entendi. Esse pico vocês ouviram aí porque é óbvio não dá para ouvir aqui. Cara, tem que ter os amigos, tem que ter muita união e alegria aí. Até que enfim alguém falou em amizade, alegria, não falou de cachaça, droga e aquilo que o cara falou ali. Beleza, valeu. Muita mulher, muita cachaça na veia! Eu poderia continuar essa entrevista, mas acho que as respostas serão sempre as mesmas. Mulher ou homem, cachaça, lança perfume. É isso então que é um carnaval sadio? Isso que é uma juventude esperta? Nós somos caretas? É, eu prefiro. E de repente as ruas de Ouro Preto começam a ser invadidas por esses abadás. Escrito Jesus é bom a beça e o povo de Deus vai tomando território. Isso é lindo demais. Vamos lá. Então, como é que vocês se sentem aqui em casa, de repente passam um bloco abraçando vocês, falando que Jesus é bom a beça? Qual a sensação que a senhora tem vendo isso? É uma felicidade muito grande. É mesmo? Muito feliz mesmo. Muito, muito bom demais. Você vê nesse bloco de diferença dos outros, que às vezes é só barulho, só bebedeira, de repente não tem jovem nenhum bebendo aqui, se drogando, só falando do amor de Deus. Como é que vocês veem isso? Eu vejo uma coisa, assim, não tem nem como explicar. A coisa é tão maravilhosa, tão boa, se todos os jovens fizessem isso, não ficassem assim na bebedeira. Como você disse, nesse negócio de violência não acontecia tanta coisa ruim. É só receber um abraço aí, como é que você se sente? Nossa senhora, pra mim foi... Se eu recebesse mil reais aqui agora, não é tão bom, tão grande, igual com esse abraço. Estamos aqui no ponto de partida, a equipe de joelho orando, pedindo pra que Deus abençoe essa caminhada, eu encontro aqui com o capitão Paulo Henrique. Tudo bem, querido? Tudo bem, tudo bom. É muito importante a entrevista com o senhor, porque o senhor tá controlando a segurança, o movimento aqui, que não é fácil. Juventude, às vezes, bebe um pouco a mais, alguns se drogam e ficam mais irresponsáveis, malucos, muita briga, muita violência. Qual a importância pro senhor de ver um bloco como esse? Olha, jovens, ajoelhados, sóbrios, com o intuito de andar por essa rua aqui agora e levar uma palavra de paz, de tranquilidade. Como é que o senhor vê essa situação? É uma satisfação enorme, né? Primeiro, é um trabalho que o Jocum está fazendo em parceria com a Polícia Militar. Eles vieram pra cá e foram muito bem recebidos por nós. Estão fazendo atividade junto conosco, a Polícia é parceira deles, né? E a mensagem deles é exatamente a mesma mensagem nossa, de um carnaval de excesso, mas que esse excesso seja de alegria, de paz, de tranquilidade. Então a Polícia Militar também tem essa mesma mensagem, né? De tranquilidade, de amor. Então a gente estabeleceu essa parceria e estamos aí juntos, vamos estar dando todo o apoio, contamos com esse trabalho deles, porque certamente evita muitos problemas e apoia muito a segurança pública aqui no carnaval de Ouro Preto. E qual é o tipo de ocorrência que mais acontece no carnaval normalmente? Quais são os maiores problemas no meio dessa moçada toda? O problema é o consumo exagerado de bebida alcoólica, que por sua vez acaba ocasionando problemas de briga, de rixas, esse tipo de coisa, né? Muitas ocorrências também de perda de documentos, que as pessoas saem também no meio da multidão e acabam perdendo documentos. Vocês percebem que realmente esse bloco faz diferença no comportamento do pessoal? Ah, sem dúvida, né? Nós temos vários exemplos, entre eles mesmos, né? Vários exemplos entre eles mesmos. Eu acabei de ficar sabendo ali que o... Eu não sei como é que se chama o exato nome, mas a pessoa que coordena ali a atividade de bateria trabalhava num bloco aqui de Ouro Preto, não sei qual bloco que era, e ele trabalhou com eles uma vez e agora só sai com eles, né? Então, tem muitos jovens aí também que às vezes estavam envolvidos com drogas, outro tipo de coisa, e eles conseguem resgatar isso daí. É muito legal, é um trabalho muito legal e vale muito a pena. Obrigado e bom trabalho para o senhor e também toda a sua equipe. Muito obrigado e deixei a todos um excelente carnaval. Maravilha, muito bem. Bom, a equipe já está pronta para sair. E agora é atacar ou evangelizar, seja lá como quiser. É de capeta no bloco do Jesus, hein? O que combina com o carnaval? O capeta ou o Jesus? O que é que você acha dessa manifestação, a família e tal no meio do carnaval? Legal, muito legal, apesar de ser muito diferente do que o carnaval de Ouro Preto proporciona, é a melhor bateria de Ouro Preto. É a melhor bateria de Ouro Preto. É a melhor bateria de Ouro Preto. São de parabéns. O pessoal quando vê o barulho, desce todo mundo quando vê que é um bloco de crente, o pessoal fica meio assustado. Qual a reação que você tem quando você vê um bloco de evangélicos subindo falando de Deus? Eu quero tomar um suco de maracujá, velho. Tem suco de maracujá no bloco dele. Deve ter, velho. Tem, não tem bebida. Viva Deus, viva a família. Você acha legal a manifestação? Maneiro, maneiro, interessante. Tem que ter. Bom, a gente chegou aqui agora no meio do furacão, a principal rua onde tudo acontece. As pessoas ficam meio sem entender o que está acontecendo, mas na realidade tem um povo adorando a Deus, indiferente de se as pessoas estão entendendo ou não. Até balde d'água eles tomaram aqui crítica, somaria, ironia, mas com certeza pessoas também sendo tocadas por essa iniciativa aí. Como é que vocês recebem esse bloco chegando, falando de família, de valores diferentes do que talvez se fale no carnaval? Como é que você recebe esse bloco aí? Eu acho muito interessante, eu acho bacana da parte do bloco e tal, porque mostra uma coisa diferente no carnaval, uma história diferente de vida para as pessoas, não é só uma curtição. É, amigão, acabou o carnaval, hein? Pois é, tomou todas também? Que beleza, pois é, olha, o carnaval acabou, restou o quê? Restou na minha memória um dia incrível aqui em Ouro Preto. Eu vi uma juventude tão bonita, mas também tão vazia, tão perdida. Por outro lado, eu vi uma juventude tão sincera, tão corajosa, que para fazer o que eles fizeram aqui tem que ter coragem. Não dá para medir exatamente o efeito que o bloco causa nas pessoas, quantas são salvas, quantas começam a pensar em Deus. Não dá para medir isso. Deu para ver muita zombaria, até balde d'água em cima deles, tiveram que suportar, muita crítica, muitas piadinhas, mas não se importavam, porque tinham um propósito e sabiam que se uma vida de todas elas aqui se convertesse, já valeria a pena tamanho e esforço. Fico feliz de ver uma juventude tão linda, tão convicta do amor de Deus. Fico triste de perceber uma geração que pensa que a vida é só cachaça e sexo, que eles possam conhecer o amor de Deus e a visitação do Espírito Santo. Tenho certeza que eles vão perceber que isso é muito maior que qualquer outro prazer. Que Deus abençoe vocês e que a sua vida não seja um carnaval que tenha uma quarta-feira de cinzas traumática. Que a sua vida seja uma eterna festa, mas uma festa consciente de que Deus é o nosso único rei e digno de toda adoração. Beijo a todos. Valeu. Mas todo dia o pecado vem Me chama Todo dia vem as tentações Me chama Todo dia as propostas vêm E me chama Todo dia o pecado vem Mas eu escolho Deus Eu escolho ser amigo de Deus Eu escolho Cristo todo dia Já morri pra minha vida e agora eu vivo a vida de Deus